E a gente começa a entrada que está pela saída do reto do Sena. Estamos em terceira, quarta, quinta marcha na entrada da reta oposta. A terceira marcha, toda a potência do motor e a freada aos 100 metros para a terceira marcha, na descida do lago. Saindo aqui, toda a potência, terceira, quarta, quinta, meio do lado da pista, geração nozão, redução para a quarta marcha, nessa subida. E a gente agora entra em uma freada forte para o misto do circuito, curva mais lenta do circuito, em segunda marcha. Pois a esquerda no mergulho aqui, veja a potência, vai para a quarta e a freada novamente, outra curva lenta, em segunda marcha. A saída dessa curva vai para o mergulho, terceira, quarta, quinta marcha, com a curva sempre lenta. Agora a freada para a entrada da subida da reta, em terceira marcha. Aqui, veja toda a potência, vai para a quarta, quinta e agora, em terceira marcha. E aqui, completa a volta do circuito de cenário. Essa foi de arrepiar, para você que gosta de Fórmula 1.